A gente tem que ouvir os dois lados. Eu sou muito sincero, como diria a minha avó, eu deixei de ser franco para ser franco. Então o que acontece? Eu acho estranho que você colocou no ar sem nos ouvir. Aí meu amor falou comigo, não quer mexer com isso, não quer aparecer mais, mas eu quero. Agora eu quero, me dá o telefone e vou ligar para ele. Eu quero. Não. Aí eu falei, não tinha que ter colocado no ar sem nos ouvir, vamos ouvir o nosso lado. Por quê? Porque o convívio usou errado para colocar no ar. Você foi uma mulher para ele. Mas sabe por que eu pus no ar? Isso eu posso dizer. Por quê? Eles foram bem tendenciosos aqui. Tá certo? Eles ouviram vocês, cortaram tudo o que eles queriam e colocaram a informação lá. Tá certo? Por exemplo, a fala sua lá em um dos jornais. Pode cair grego na minha cabeça. Isso que eles contaram. Não tem cara a sua informação. Tá certo? E aí eu tentei falar com algumas pessoas. Mas Dom Terezinho correu, o moço ali da frente correu também. Aí eu falei assim, bom, então eu vou cutucar, né? Jogo lá as bombas e deixa o pau quebrar. Porque na verdade quem tem que responder essa questão não sou eu. Então, aí, agora, eu vim para cá até pensando assim, a comunidade contra-ataca, eu pensava um título justamente questionando as coisas. E vamos deixar, se ele quiser falar comigo de novo também eu vou lá atrás dele. A pessoa responde. Questionar que dia que você está fazendo, entendeu? Justamente por isso. Porque, na verdade, quem está fora do processo, a minha grande pergunta foi essa. Peraí, gente, se, olha, pensa no meu sentido, a gente tem que confiar na justiça. Nós esperamos que a justiça do Brasil faça a justiça, porque senão nós vamos ferrados, né? Então, se a justiça deu ganho de causa dentro de uma questão, é porque houve uma análise que chegou-se ao direito é desse. Mas, como tudo é questionado, tem que questionar também. E aí, eu ouvi essa sobreposição. Então, vamos ouvir quem até então agora passa a ser dono do lugar. E aí, ele deu as razões dele. Então, agora, vocês já apresentaram a de vocês. Vamos trabalhar isso. Quando eu tentar traçar aqui também, da mesma forma, uma linha do histórico aqui. Então, vocês estão me dizendo o seguinte, antes de 79, lá, vocês não têm um documento lá da aprovação, isso aqui pertencia à família do Valdomiro. É. Está certo? Essa região aqui toda pertencia, inclusive, o Milano com o terreno dele para lá, lógico. Não faz sentido ter dois terrenos separados. E aí, o que acontece? Esse senhor Enéas, então, não tinha posse desse lugar. Ou tinha? Alguém conheceu esse Enéas? Sabe? A senhora conheceu o Enéas? Não. Sabe? Ninguém sabia. Agora, só tem uma coisa. Isso aí é a documentação da família do São Paulo do Valdomiro. Isso aí é onde eles teriam trazido. Eles podem. Ok. Porque eles têm a documentação da parte do governo. Não. Entendi. Construído. Porque, na verdade, é o seguinte, olha só. Agora, deu um nó na cabeça também. Mas o que? Porque se isso aqui, segundo, segundo a versão do Milano, isso aqui foi o uso campeão do Enéas. E o Valdomiro assinou o uso campeão do Enéas. Contra o Valdomiro assinaria aquilo que seria da família dele. Aí que está errado. Aí que está o erro. Então, tá. O uso campeão, chama o uso campeão. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, uso. Quer dizer que você está em uso. Daquilo que você está apretendo. Certo? Tanto que o juiz pega quem? O juiz pega os confrontantes. Quem são os confrontantes? O vizinho de frente, lateral, um lado, outro e fundos. Ok. Aí que o juiz vai ver se ele vai me dar o uso campeão daquela área. Sim. Sou próximo. Ele nunca teve. Ele nunca morou aqui. Na verdade, o uso campeão foi dado para o Enéas. Eu sei. Eu sei. Mas o Enéas. Só que quando, tem um documento que eu li, quando ele chegou a esse uso campeão do Enéas, o Enéas já não morava aqui e ele falou com a gente que entrou com a ação de uso campeão, ele entrou com o uso, ele alega que o Enéas teve o uso campeão. Não é assim. Não, assim, ele fala que o Valdomílio entrou como testemunho do uso campeão. Ele fala isso, só que ele quer alegar que o terreno da igreja não é aqui, que o terreno é lá embaixo. Ô, Alexandre, o que eu queria dizer é que para você ter direito de uso campeão, você tem que morar certa quantidade de anos no local. Você tem igreja. E aqui, essa área, a área não tinha morador de um. Então, como vai ter o direito de uso campeão de uma área que você não mora? Que você realmente não usa. Não usa, né? É isso que ele está querendo dizer, que mesmo que ele tenha entrado com a ação de uso campeão, o juiz não daria direito do uso campeão. Tá certo. Bom, então, voltando ao histórico aqui. Então, se desmancharmos o uso campeão, essa área aqui também não pertenceria ao Enéas. Porque, na verdade, ele não morou aqui. Ele não morou aqui. O Enéas, com a informação que eu tive, me parece que ele faz parte de uma família dos negros. Eu ainda não quis, não tive tempo. Porque eu gostaria que me apresentassem. Eu não vi ainda, também não... Eu gostaria de pedir isso. O que é que eles representam aqui? Essa sextidão cinquentenária. De toda a vida. De toda a vida. Eu vou te dar... Essa sextidão cinquentenária que eu preciso dela em minha mão. Era muito custa caro e o cartão não dava de um dia para o outro. Era custa caro. Porque nessa sextidão vai vir a história todinha. Cinquenta anos atrás, a fazenda que vem circulando. Vai vir tudo isso aqui. Até hoje o seu próprio fala. Mas, vêem aí. E cadê a escritura dele aqui? Se ele tem escritura e registro aqui, então não tem nome dele. Por que ele... Aí eu retorno a parte do loteamento. Por que ele fez o loteamento irregular e não aprovou o texto? Se ele tinha escritura. Era só de aprovar que ele tinha intenção de vender a área. Veja como vendeu. Eu questiono esses campeões, porque o uso campeão é dado quando está em uso. E um detalhe. Eu vou questionar mais uma coisa ainda, que eu vou consultar essa semana. Vou consultar um livrinho lá que eu tenho lá no escritório. Sobre o tamanho da área. Porque não se dava o uso campeão de área grande, se não. A lei hoje, pelo menos, era bem clara. A uso campeão é aplicada em áreas de até 200 metros. Existem exceções. Mas, dentro da lei, falem que é até 200 metros. 200 metros tem que ter uma moradia própria só. E tem que ter uma moradia e você morar no mínimo. Você pode entrar com a sua uso campeão a partir de 5 anos. Morando no lugar. Morando no lugar. Então, eu questiono esse uso campeão que ele alega. Eu estou questionando ele. Se esse uso campeão, de fato, não existiu, essa área me pertenceria, de fato, à família do seu condomínio. O condomínio. Que fez, então, esse registro a ação. Que fez o registro a ação. Então, com isso, está explicado aí a questão de como a igreja tem a escritura do lugar. O terreno foi do lado. O cartório não ia fazer sem registro. Não, e tem um detalhe. Nós temos um documento da prefeitura aqui, da época, que fala que, ó, integrar como urbano a área de 7.473 metros quadrados, terreno rural. O terreno rural era de 19 mil hectares, de 504 áreas e tal, tal. Então, ele também é da prefeitura. Também. Aí, para poder fazer a escritura aqui, teve que fazer a mudança. Esse levantamento. A gente fala, eu estou tentando ir para o nome certo. A gente teve que transformar de rural para urbano. para poder fazer a escritura do ação do terreno. Entendi. Isso aqui ocorreu em 94 também. 94 também. Aí, o que acontece? Quando sou do domínio, pelo que eu estou entendendo, eu olho papel, eu não sei de história, eu sei de papel. Pelo que eu estou entendendo aqui, eu sou do domínio do domínio do ar, aí foi lá do ar, não tem jeito. Porque lá é rural, não posso fazer isso aqui. Porque, segundo a lei, na época, na época era um hectare, podia dar escritura de um hectare. Ok. Ele deu 10 mil metros. E o terreno era menor. Aí, ele pegou, conseguiu ir lá e passou a área que era rural para urbano. Aí foi que ele fez a doação de 3.500 metros. Que esse terreno aqui, isso precisa ser levantado. Que esse terreno pertencia aí, ao passado, igual você falou, tentar conter o cinquenta enarei, a família do seu Valdomiro. Então, não teria razão do Valdomiro assinar, pelo menos, na lógica, assinar o uso campeão do terreno que pertenceria à família dele. E, além disso, não caberia o uso campeão uma vez que ninguém tem testemunha de que havia construção de moradores neste lugar antes dessa ação. Correto? É isso? Está querendo me dizer? É isso que eu me lembro também. E eu não sabia que alguém aqui da região falasse conhecer o saldo de Enéas que ele tanto fala. Esse saldo de Enéas. Minha sobrinha casou a time, minha sobrinha está casada de cerveja, a gente tem muitos anos atrás. Mas tem muita comemoração aí. Com certeza, né? Casamento, casamento, peça, peça de setaria, casamento de cinquenta enarei. Peça, muita peça boa. Fala para mim um pouco aí o que a comunidade aqui faz. Vamos pegar o espaço aí. O que vocês fazem aqui nessa comunidade? Principalmente de peça da época. Peça não só da parecida, peça de quadrilha, peça de... Peça de nilha, Peça de quadrilha. Muita peça que faz evento. Tem pintura, tem artesanato. Tem artesanato. Tem artesanato que funciona aqui duas na semana, nas teias, nas quarta-feiras. Esse espaço é aberto à comunidade. Qualquer pessoa aqui da região pode vir participar. Tanto é que eles usaram esse espaço aqui para fazer posto de saldo durante dois anos e meio? Dois anos e meio. Dois anos e meio foi postado de posto. Foi cedido para a prefeitura para poder postar o que é. Aqui não tinha postado. E agora? Tinha esse espaço lá. Ok. Então, tá bom. Muita encenação, festa de semana santa, cena santa. Estão ensaiando. Estão ensaiando. Entendi. Eu vi até algumas fotos, inclusive, lá pela página, lembra? Aqui, bem lotado. Festa de São José, é a cavalgada carriada que vem lá da Igreja São Domínio para cá, eu saio da Igreja do Rosário para cá, eu saio da Igreja de São José para cá. Então, a cavalgada é maravilhosa. Sai de morredona. Já tem de morredona também cavalgada. Ok. E tem até essa menina nossa, tem que vir até pessoal do Arraial de Pelô, dançar aqui, fica muito. Fica muito cheio também. Então, se nós falarmos de uso campeão Aqui é usado Aqui é usado Aqui nós não podemos Entrar com o uso campeão Porque a lei não vai dar Não é moradinho O pessoal não vai denguejar Com certeza A gente está descontraindo aqui Bom, então tá Aí nós passamos, vem esse período A igreja já faz todo esse trabalho aqui E chegou o dia Que simplesmente apareceu aqui O mandado do juiz? É, foi no dia 7, né, Tiago? Na verdade foi direto Foi direto pra Mita Foi direto pra Mita É, nós só ficamos sabendo Que o padre nos deu a notícia Nós ficamos sabendo do dia 7 Porque lá na nossa conta Tinha tido a notícia Lá em Esmeralda E a juíza Convocou falando Você falou assim Que a última audiência Ia sair é em Belo Horizonte Pra fazer a definição Mas eles fizeram Essa audiência lá Sem participar Porque o Espírito de São Lodomiro Tem o advogado Deles Ok E acontece que eles Tinha que fazer contato com eles Quando a Ilza falou comigo Quando a Ilza falou comigo De frente, ó Falou comigo Que ia ter essa audiência Que o padre tinha sido convocado Eu fiz contato com eles Eles estavam sem saber de nada Aí quando eu entrei Devei em contato com uma advogada Que disse que não se achava De jeito nenhum Mas eu sei que agora Já se foi encontrado E eles estão fazendo a reunião Ele e eles lá Em prol da igreja Ok A comunidade sabia Que estava ocorrendo Esse processo? Eu sou desse processo Você sabia Você sabia Que estava ocorrendo Um processo contra a igreja Não, eu sabia sim Agora Que começou Vocês sabiam Dessa última audiência Que estava ocorrendo Lá em Esmeralda? Isso foi comunicado Eu não sabia Ninguém sabia Foi entre ele A juíza E lá Isso foi comunicado A mim Ok Bom E aí Vocês Como foi dada Essa notícia A comunidade Que a igreja Corre e isso é demolido Quem trouxe Essa notícia Infeliz Padre Joaquim O Joaquim Convocou a reunião Com a comunidade E só Estamos com esse problema Porque a purê Comunicou com o padre Mas só que o padre Que foi Ele não participou Das outras audiências Ingracidade Ingracidade Que o padre Que participou Das audiências Foi o padre Chico Então o padre Reuniu vocês E disse Olha Querem demolir a igreja Ele falou assim No dia 7 Aqui na celebração Na igreja Ele juntou todo mundo E falou Que nós temos 30 dias Para desocupar E arrancar a cerca Passar a máquina Arrancar tudo Tem 30 dias Para poder demolir a igreja Para nós Foi um choque Tirou o choque Tirou o choque Tirou o choque Tirou o choque Por que? Uma semana antes Eu já tinha ido na igreja Ou mesmo antes A gente já estava pedindo Porque eu estava precisando Fazer o muro Fazer um palco aqui Para poder fazer as apresentações De semana santa As nossas festas As festas de Nossa Senhora Aparecida As missas são feitas Acima do palco E a gente paga muito caro Pelo palco Caluga ele Então a gente estava Querendo fazer o palco Acabar de fazer essa cobertura Para o pessoal não assistir A missa debaixo do sol Que a festa de Nossa Senhora Aparecida É feita no meio dia Então o sol é muito forte Para o pessoal chegar Então a gente teve que acabar A obra ali E com isso A gente tinha pedido no altar Porque tudo que se pede Ao pessoal da igreja Eles dão mesmo O pessoal de muito bom coração A nossa comunidade Nossa, são bons demais Então a gente tinha subido lá Fui lá no altar E falei Nós estamos a fazer o muro Eu estou precisando de cimento Estou precisando de areia Estou precisando de brito Estou precisando de tijolo E tal Ganhei cimento Ganhei um caminhão de areia Já está até ali O caminhão de areia Chegou ali para nós Estou com todos os recibinhos Do pessoal Que eles compraram os depósitos Então a gente começava a obra Era só ir lá e buscar o material Ok Ficou tudo na mão Para poder fazer o muro Numa semana A gente já ia começar a obra No dia 10 Que ia ser na semana E melhor no dia 7 Acabou Acabou Nós ficamos assim Uma tristeza tremenda Por quê? Conforme eu já falei Isso aqui para mim É a segunda casa Eu trabalho aqui Como se estivesse Trabalhando para a minha casa Eu passo aqui Como se estivesse Trabalhando para a minha casa Para nós foi sim Uma tristeza Chorei a noite inteira Aqui não dei o braço Para você Mas o padre Na hora que ele foi Dar a notícia para nós Ele virou o rosto Para o outro lado A lágrima desceu Voltou O assunto não virou Continuou contando Para nós a história Acabou com a gente Acabou Ficamos totalmente Desestruturados Até hoje Eu sinto muito Dessa notícia Quando a gente lembra Que ele chegou Ele falou Você vai estar trabalhando Tão feliz Programando tudo O ano inteiro E tal Acabou Agora nós estamos Trabalhando Fazendo nossas mistas E celebrações Normais E tudo Mas Nessa dúvida Como é que vocês estão agindo A gente acredita Que Deus vai dar Ganho de causa Para nós Ele nunca desamparou O filho E nunca nos desamparou Aqui na igreja Diante de tudo Que já aconteceu Nessa igreja Nesse pátio Aqui Deus não vai desamparar A gente Mas A gente fica muito triste Sem saber se a gente Pode continuar Com a obra Tem que parar Até se mudar O mundo É o coração Muito bom É o coração Muito bom Persistindo A sentença judicial Vocês pensaram Nessa hipótese Estão preparando A comunidade Como é que vocês estão reagindo Em relação a essa possibilidade Que a igreja Tem que ser demolida Toda a comunidade Está ciente Inclusive Na Não sei se você Veio no dia Que nós fizemos A caminhada Não Infelizmente Eu não pude vir Eu fiquei sabendo Mas Você perde Enfim Aí Toda a comunidade Está ciente Está sabendo Isso já foi Claro A gente também Vê toda a faixa A mídia Bateu em cima Toda a igreja Todo mundo Ciente Ok Então tá Gente Vocês querem falar Mais alguma coisa Alguma olhinha Passar Algum pedido Para a comunidade A minha proposta final É essa A gente propõe Para ele Aí a gente mesmo Nós vamos construir Um advogado E vai passar A aceitar Mas ele Vamos trocar Não Vamos trocar Com ele A área verde Pela área Que está situada A igreja Vai te oferecer Para te oferecer Já não pode Não Nós queremos Onde está a igreja Aqui Vai existir Aqui Alguém mais Quer falar alguma coisa Quer dar algum recado A comunidade As pessoas Porque na verdade Sim Isso Alcança o mundo O pessoal Precisa Conhecer Tudo que eu peço É que a comunidade Que o mundo inteiro Que tenha fé Que tenhamos fé Porque nós seremos Vitoriosos E não que a gente Se Deus estiver A gente é vitorioso Para a comunidade Aqui Nunca tem esse Pensamento De perder Serra Que não É unida É unida É unida É unida É unida Ninguém abre O nome Esse terreno Aqui Nem morre Até o seu projeto Está aqui com a gente Você vê a quantidade De crianças A quantidade de jovens Que participam Essa comunidade É impressionante Pelo tamanho Do lugar São um dos jovens Mais animados Da parola Que são as comunidades Que servem Vocês tem noção Dessa quantidade De pessoas Memos Faz o seu registro Das pessoas Que participam Aqui Dentro da comunidade Mais de 300 300, 400 pessoas Precisa que O diário Direto Diretamente Dos eventos Da igreja Existe outra Derrubar de festa Sim, claro Quando é festa Vem outras comunidades Participando A situação é essa A única Que Mesmo Nós não vamos Se respeitar A justiça A nenhuma Só que uma ação Dessa De demolir Eu nunca vi Um juiz Dar uma hora É raro Os juiz Dar uma hora Para demolir Uma favela Os caras Vão lá e vai Faz aqueles Ponto de droga Tráfico Tudo Chame os moradores Sejam humildes Para não Vocês podem Contratar um advogado E entra com a ação Dos campeões Então o pessoal Vai concordar Desde que também Ia ser reflexivo O que é brigar É brigar Com você Tem que ter um tio Um tio Que está brigando É qual Ele está brigando Com algum pedaço De terra Mas o tamanho De terra Que ele vendeu De um documento Para ninguém Nem contrate Com o que vem De um livro De um livro Teo De um livro De um livro Que ele vendeu Assim De um livro Que ele vendeu Um livro